Olá, sexto ano, então vamos continuar o conteúdo do livro didático da página 29. Lembrando que os dois vídeos dessa semana são as últimas aulas de conteúdo do YouTube. Semana que vem já é uma aula de revisão para o último formulário para a gente encerrar as avaliações desse ano. Então, aí se ficar algum conteúdo para trás, a gente termina nas lives, a gente ainda tem algumas lives para fazer, a gente termina nas lives, beleza? Então, continuando lá as questões de sustentabilidade, meio ambiente, as discussões que a humanidade vem fazendo nas últimas décadas sobre o meio ambiente, a gente tem tanto a Convenção de Viena quanto o Procontocolo de Montreal, que foi um momento ali na segunda metade dos anos 80, onde a humanidade estava discutindo a preservação da camada de ozônio. A gente estudou lá no segundo bimestre a composição da atmosfera terrestre e a gente viu que na estratosfera existe uma camada onde há uma reação química com o oxigênio e ele virou ozônio. E esse ozônio é muito importante porque ele serve como um filtro, como uma barreira que protege a gente das radiações ultravioleta. O que acontece? O ser humano, de forma artificial, ele criou os gases CFCs, clorofluorocarbono. São um conjunto de gases que servem para a refrigeração, para colocar também gás comprimido aerosol. E quando eles são liberados na atmosfera, eles reagem com esse ozônio e vai diminuindo, vai criando literalmente um buraco. Principalmente na região da Antártica, foi a região que mais sofreu com esse buraco da camada de ozônio. Criou-se um medo muito grande na humanidade. Foi discutido tanto em Viena quanto depois assinado no protocolo de Montreal, um compromisso dos países em diminuir a emissão desses gases para que esses buracos do ozônio não atingissem outras regiões do planeta e a gente acabasse sofrendo consequências dessa radiação. De todas as discussões e lutas por sustentabilidade da história recente da humanidade, talvez essa tenha sido a maior vitória. Porque realmente após Montreal, a assinatura do protocolo, o compromisso dos países em diminuir a emissão desses gases do ozônio foi realmente cumprida quase que 100%. Também houve a conferência de Kigar, em 2016, o intuito de ampliar as metas estabelecidas em Montreal. Definiram metas mais otimistas para redução ou até mesmo a eliminação dos gases CFCs. O problema da camada de ozônio para afetar diariamente a saúde humana simplifica o porquê de tais questões sendo tratadas com maior preocupação pelos líderes mundiais. Hoje, a preocupação, o estudo sobre meio ambiente e sustentabilidade é muito grande porque vai afetar a nossa vida. Traz até um texto falando disso. Dermatologistas alertam para a importância do uso de fio de solar no verão e dão sugestões sobre os tipos de produtos que devem ser usados. Então, há uma reportagem tratando disso. O verão se aproxima e junto com ele vem esse período de longos de exposição ao sol e incidência de radiação para violeta mais intensa. Seja atividades de lazer ou alívio, nas práticas de exercício ou simplesmente uma caminhada leve para o trabalho. A recomendação dos dermatologistas, o médico que trata da pele, o maior órgão do corpo humano, a pele, é o uso de fio de solar. Além de prevenir o envelhecimento precoce, as mães e os produtos FPS ajudam a combater os efeitos nocivos do sol. É muito importante proteger a pele com o filtro adequado para cada ocasião. Para o dia a dia, deve-se aumentar o fator de proteção nessa época. Mas, como os dias são quentes e úmidos, o ideal são protetores de toque mais seco. Hoje em dia tem protetor em spray, spray que não usa CFC, protetor em spray que ele fica seco, assim na pele você nem sente. Que não deixa a aparência oleosa. Recomendo a Luísa Guedes, coordenadora do Departamento de Cosmeatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Segundo o Silvio Marquantes Pereira, coordenadora do Departamento de Dermatologia Geriáfica da Sociedade Brasileira de Dermatologia, há uma crença que todos os produtos com fator de proteção acima de 15 têm a mesma função. Não é verdade. O FPS mais alto não é frame por segundo, quem joga aí é o fator de proteção solar. O mais alto tem efeito mais intenso na proteção. Pessoas em tratamento cutâneo, que usam ácidos ou com pele sensível, como idosos e crianças, devem utilizar protetores com fatores mais altos. Estudos apontam que o FPS 15 é seguro e indicado para os diários, pois já é o suficiente para evitar efeitos deletérios do sol. Deletérios que fazem mal à saúde. Beleza, galera? Na próxima aula a gente continua, então, com outras questões relacionadas ao meio ambiente.